Pintado de rosa esse pneu preto Nossa, que bar lindo, cara Assim, ó Buzz Drive, né? Buzz Drive, né, Lucas? Aí, ó, nós vamos fazer tutorial de Nolibar Na 45 Eu e o Lucas, porque o Lucas também sabe fazer E aí, Guerreiros do 1000X, tudo bom com vocês? Vamos evoluir mais? Vamos aprender mais manobras? Vamos fazer mais coisas na bike? O Lucas vai ajudar nós, o Lucas vai começar falando Algumas coisas aqui, Nolibar Sobre Nolibar? Ah, pode falar que tem esse bagulho aqui, ó Eu vou filmar perto assim, ó Vou filmar perto assim, porque aí fica bom o áudio Aparece inteiro no meu rosto? Eu não sei como ensinar Nolibar Como que você faz pra mandar? Faz qualquer coisa, qualquer coisa, pode ajudar Qualquer merda que você falar aí, pode ajudar os caras a mandar Nolibar Finge que essa linha aqui é a ponta da 45 Olha, ele falou pra fingir que essa linha aqui é a ponta da 45 Ele falou baixinha, desses não ouve Pra mandar o Nolibar Sei lá, um pouco antes de chegar na ponta da 45 Você tenta encolher as pernas pra levantar a traseira Só não vai levantar muito, senão você vai pra frente Ah, entendi, vai encolher as pernas né Aí dá o Nolibar Vai jogar o peso um pouquinho né É, um pouco Você vai numa velocidade razoável Daí você vai ter altura pra ver se dá tempo de girar Tá, manda um lá então Ó, o Lucas mandou de boa O Lucas mandou essa manobra bem de boa, cara Não é tão difícil não ali Dá pra ele mandar de 180, só que ele é cagão né Daí não rola Ó, ficou bom aqui ainda Armei um tripé aqui ó Calma aí, nós já continuamos o tutorial aqui Só cansado ele ó Ó, o Lucas falou ali a maneira dele mandar o Nolibar A minha maneira é assim ó Se vai treinar na 45, pegar embalo pra fazer o Noli Pegar embalo assim Que a bike sai ao tempo do bar, entendeu? Então foi o que eu falei Uma explicação difícil É, foi mais simples a sua explicação É que no tipo que eu tô falando é assim ó Você vai pegar embalo pra mandar o Noli Daí você manda o Noli Só que o Noli ele não tem que sair já da 45 e terminar assim no chão já Você tem que dar aquele... Tagar quando você pula alto assim O Noli Daí ele vai sair e fica um tempo no ar assim Quando ele fica um tempo no ar Daí é esse tempo que você vai mandar o bar spin E quanto mais reto o cabai que você ficar assim melhor Ou um pouco assim né Se ficar assim é meio ruim porque é meio perigoso né Já cai de bico de novo Já caiu Já caiu Hora que vocês jogam o Noli Daí vocês vêem que dá o espaço Daí vocês vão de novo E agora vocês vão treinar É... A posição do bar É que ajuda a saber bar na 45 Saber bar na 45 É importante Aí depois de vocês mandar o Noli com aquele espaço Vocês vão já preparar o guidão na bike Na posição do bar É... Esticar as pernas né pra trás E a posicionar o guidão um pouco mais sua frente ali Daí vocês vão mandar o bar Vou mandar ali o Noli bar Filma lá Lucas Ainda bem que você não jogou Eu to explicando pros caras aqui Lucas O cara acha que eu arreguei ali no Noli Não é cara? Eu fiz... Não mas pô eu cortei a tua cabeça mano Que... Ai... Eu fiz assim só o Noli pra vocês verem ó Tem que mandar o Noli e dar aquele espaço aí Posicionar a bike E ver o tempo entendeu? Vocês tem que craniar cara Filma aí Eu vou mandar agora o Noli bar Primeiro eu mandei só o Noli Ó... Bugou a câmera Aí ó... Bugou a câmera aí Azar do 6 aí Não sei se vocês vão ver Vai Noli bar É ó... Vocês viu eu joguei o Noli Daí a hora que eu vi que o Noli ia sair da corrida 5 Já o guidão pra frente assim E eu já mandei o bar Então acho que é bom vocês treinarem bastante o Noli mesmo Se tiver medo aí de mandar o Noli o bar né E cuidar pra não levantar muito não É... Não tenha muita pressa não O negócio é vocês se divertir na bike mesmo Ficar aí com muita pressa Ah... Tem que acertar porque O... Meu amigo ele tá acertando e eu vou no game Que eu ele vou perder o game Foda-se cara Perde o game Perdendo que se aprende Perdendo que se aprende É... Perdendo que se aprende também Porque as vezes você tá no game Aí o cara fala uma manobra que você não sabe Daí você vai lá e tenta E as vezes nessa tentativa você acaba acertando Né... Quantas vezes aconteceu isso né Aquela vez o bar spin ali De aéreo O Miséu pediu o bar spin de aéreo no Game of Bike Procura aí Dorgas Game of Bike Me lembra irmão É sim Dorgas Game of Bike É você, o Miséu e o Enzo Daí no final o Miséu pediu o bar de aéreo E o Lucas não sabia Daí ele tentou, tentou, tentou Nem o Enzo Perdeu o game, mas continuou tentando E acertou o bar daéreo Ele ganhou uma manobra Tá, vai lá vai Manda mais um nole bar lá que eu vou... Eu vou gravar ali de baixo ali Manda naquela 45 lá É foda lá? Eu não sei, nunca mandei mais Sempre que é a primeira vez né Não, então se é foda Vai mandar lá Porque daí nós aprende Não, eu sei já Você que não sabe Ô cara, pra cá otário Fazer a volta Tá Então, vocês aí Vocês treinam bastante nole né Quando você tiver confiança daí Aí vocês mandam no bar né Não tenha pressa não Vai com paciência né Se diverte na bike Com os amigos aí E é sucesso Se não tiver amigo Anda sozinho mesmo Igual eu faço Anda sozinho às vezes É... Só quando a gente anda sozinho Vocês tem que tomar cuidado né Porque sozinho você cai ali Daí você Pode se machucar Não tem ninguém pra ajudar você Mas... O Lucas tá vindo O Lucas tá vindo Aê mandou suave Suavão Ô Lucas vem filmar aqui ô Nossa, mas nesse ângulo que você filmou é ruim né Porque não aparece nada né Tô filmado ali Olha o jeito que o Lucas filma cara Você que pediu pra eu filmar aqui Não vem nada a ver Você que pediu pra eu filmar daqui Tosco cara Tosco pra caramba aí Vai lá Ah tá bom né Tô filmando mais um só Cuidado que você não gosta Chega Tá bom já Dinolibar Drone Quer falar mais alguma coisa aí Dinolibar Não Eu ia mas eu esqueci Esqueceu? O Lucas é vergonhoso cara Ele tem... Que vergonha Ele tem déficit de... Déficit de memória e... Não não Nossa Nego só fala merda Nego só fala O Lucas tem vergonha de câmeras Ele não fala direito Ele é vergonhoso Vai Lucas Manda alguma manobra massa aí pros caras verem aqui Senão só o Nolibar fica paia Nós tem que mostrar a credibilidade pros caras aqui Porque nós estamos ensinando Nós tem que mostrar que nós é bom Entendeu? Arrego Eu falando aqui que nós tem que mostrar que nós é bom as manobras Para os caras acreditar em nós Quando nós falamos que tem que mandar as manobras desse jeito Daquele jeito E o Lucas fica arregando no render Cusão Na 45 eu aprendi semana passada Na 45? É Vai de novo Vai vai Nossa Ah vamos na outra lá Na outra 45 lá Ó Lucas Porra velho Como assim você não sabe no render cara Você já mandou no Nolibar Mano na truck drive Sabe Sabe Double bar Ah não Double bar você acertou uma vez só Nunca mais Comenta aí Lucas Arrego Comenta e deixa o joinha Deixa o joinha Porque o joinha ajuda o canal aí E só se inscreva Antes de se inscrever você assiste outro vídeo Se você gostar desse outro vídeo Daí você Aí você vê se inscreve aí Assista mais de um vídeo antes de se inscrever Mas o joinha você tem que deixar o joinha Ô Lucas Se no render aí Lucas Ó os caras estão dando um joinha no vídeo aqui E você não jogou no render ainda Vai ficar devendo aí ô Arregão É tá bom O pior é se não mandasse Falasse Ah não quero mais tentado É pior Não tem o que fazer daí Chega de vídeo No Nolibar tá bom já Os caras vão acertar né Até fazer umas manobras aí Que não tem nada a ver Aí Então o Lucas falou que não quer mais falar mais nada aqui Do Nolibar Porque ele é Cusão Então é isso aí galera Espero que vocês consigam acertar o Nolibar aí E Treina bastante E se você não conseguir É Acertar o Nolibar Você vem assistir o vídeo de volta E vai assistindo várias vezes Até ficar na sua mente Como que você Tem que mandar né O O bar spin Porque tem uma parada assim No nosso cérebro Que a gente tem que mandar mais de 3 vezes a parada Pra gente Memorizar entendeu Porque assim ó A primeira vez que você faz uma coisa É entretenimento né A segunda não sei É mais ou menos Aí a terceira já quer dizer Você tá mandando o sinal pro Aí na terceira Você já tá Mandando o sinal pro seu cérebro Que é pra você guardar aquela informação Entendeu Que é uma É uma coisa importante Que você tem que fazer depois Então Tenta fazer isso aí Vê várias vezes aí o vídeo Volta Vê como é que eu mandei E fica vendo aí Que eu vou colocar em câmera lenta aí Fica vendo Lucas Arregão Quase que não acertou no render Não existe quase Carol acertou Não acertei Você fez um no render Meio bosta né Nossa agora pegou o preço Aí agora tá bom Agora ficou legal Então é isso aí galera Falou valeu Deixa o joinha É nóis Até o próximo vídeo Ah não Entra no canal E vê os vídeos que tem aí Falou Tchau Tchau Olha o jeito que eu nunca filmo Você que pediu pra eu filmar aqui Não tem nada a ver Você que pediu pra eu filmar aqui Você que pediu pra eu filmar aqui Eu trouxe pro cara Fica pra caramba aí Vai lá Fica bom né Fica bom pra gente Fica bom pra gente